Bora, bora! Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cadeçado, brilho Toma, toma Toma, toma Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cadeçado, brilho Toma, toma 1, 2, 3 Bora, bora! Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cadeçado, brilho Bora, Bora! Você é pra frente, pra frente, eu brilho, cadê sabe? Toma, 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 toma Você é pra frente, pra frente, eu brilho, cadê sabe? Eles dois, toma, toma Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cabeçado Eles dois, toma, toma Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cabeçado Eles dois, toma, toma Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cabeçado Eles dois, toma, toma Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cabeçado Eles dois, toma, toma Um, pode Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cabeçado Eles dois, toma, toma Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cabeçado Eles dois, toma, toma Um, pode Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cabeçado Eles dois, toma, toma Um, pode Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cabeçado Eles dois, toma, toma Um, pode Se é pra frente, pra frente Eu brilho, cabeçado Eles dois, toma, toma Um, pode Se é pra frente, pra frente 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 Bora, bora! Bora, bora!